Bom dia, felas do céu. Tinha tá triste, né? Tá chateado pra não pegar de manhã, velho. Tá fazendo sacanagem. Ou de manhã ou na primeira ligada. Aí fica assim, ó. E não liga, velho. Tem que ficar insistindo nisso por meio e meia hora aqui, velho. Aí eu paro, ressuscito ele. Aí vamos de novo, ó. Preciso ver isso aqui, velho. Acho que a partida fria dele, né? Tá ruim. Ó. E vai ficar nessa até a hora que ele quiser, né? Ó quem nós veio buscar aí, galera. Depois de ter feito a revisão, né? A dona Amélia tá pronta pro fluxo. Final de semana, né? Acho que vou dar uma lavada nela hoje. Merece dar uma lavada, né? Aqui deu uma pegada, faz um tempo como. Deu uma... mas não nem aparece, né? Tá inteira, tem nem arranhado. E tamo aí, dona Amélia revisada. Ficou R$1.100 a revisão, faz. Tudo é gasto, mano. Tudo com carro, vai, nafto. Mas a dona Amélia, integrante aí da nossa família, tem que dar um carinho nela, é um talento, né? Ó ela de longe, dona Amélia. Ô, dona Amélia. Representação da dona Amélia pesando na mente. Ê, Celtinha aqui, me dá saudade, me dá lembrança, velho. Meu Deus do céu, é isso que eu tô falando, velho. Ela tá aqui, mano. Eu até me arrepio em falar isso. Minha perna tá toda arrepiada, velho. É o Celtinha da dona Amélia, parceiro. Celtinha R$9,90. Tô indo levar o Celtinha pra fazer uma funilaria, né? Arrumar aquele... Parabarro, né? Que fala, né? Tô levando o Celtinha também pra dar uma funilaria, dar uma tapeada na funilaria. Lembrando que o Celtinha tá acima de muita coisa na minha vida. Não pelo valor material, mas sim pelo valor sentimental. Se não há amor, não há valor. Se há amor, há valor. Então, acima de tudo, vou fazer o possível pra deixar esse Celto mais foda possível, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, tá com problema na suspensão, tá batendo muito suspensão direita. Acredito eu que vou ter que baixar o aro dela, botar um aro 15. E lembrando que tamo junto, sempre, humildade sempre. Não sou mais desumilde ou mais humildade, por isso, por aquilo. Pé no chão sempre eu sou eu, desde o início do canal eu me sinto que eu sou a mesma pessoa. Só tô conquistando, velho. E não é feio nem desumilde conquistar as paradas. Então, tamo indo lá na Racone. Vamos ver essa parada aí da funilaria. Vamos ver se ele consegue dar uma melhorada na funilaria da Dona Amélia aí, do Celtinha. Tem alguns detalhes pra fazer. Vamos ver se é tranquilo. Tirei o dia pra fazer carro, né? Hoje eu fui, peguei a Dona Amélia. Tô levando o Celtinha o semana inteiro, é, mano. O carro tá virando conteúdo do canal aí, velho. Galera, colei aqui na Racone Import, né? Preparação automotiva aí que cuidou. Na funilaria dos meus carros aí também, né? Parceiro nosso aí, ó. Faz tudo quanto é de serviço. E eu vou, trouxe o Celtinha ali pra ver uns detalhezinhos, né? Olha o Celtinha como tá. Então, galera, o Celtinha, vamos lá. Tá com alguns riscos aqui, ó. Tem essa parte da estética daqui, velho, que tá pegando pra caralho. Esse é um dos lados, né? Tem o para-choc frontal também que tá pegando, ó. Aqui tá pegando demais. Tem um arranhado aqui também, ó. Passante. Tem uma caralho mais. E dá uma gerosona, né, fellas? Vamos ver aí o que a galera fala. Epa, é tranquilo aí o trabalho que eu mostrei? Tá, tá. Tá, mas agora tá legal. Um detalhezinho, ó. Eu queria mesmo um polimento aquele 3M que deu no Gol, que até hoje ressuscitou o Gol, tá vivo lá até hoje. Caraca, aí é bom. O polimento aí trouxe aí na pônei até hoje, pai. Quanto tempo? Um ano já. É um polimento diferenciado aqui? É, na realidade, ele... É produto 3M. É forte no mercado, né? Então a gente procura utilizar do melhor, realmente, já pra não ter problemas de cabeça. Tá mais ou menos isso, galera. Polimento e as partezinhas, ó. Dá um detalhezinho. Vou trazer um aro 15. É necessário baixar o aro, não é isso? Que tá pegando ali. É necessário. Falei, galera. Então não vou trocar porque tá feio, que é isso. É necessário. Por causa aqui, tá pegando literalmente aqui, ó. Olha a cruz aqui, ó. A hora que vai virar, pega tudo, ó. Vou ver se eu já compro o aro 15 e trago aí pra instalar. Dá pra instalar aí? Dá, dá pra instalar, sim. Vou ver se eu compro, faço alguma coisa aí, vamos ver. Então, eu ia deixar o carro aqui, então melhor eu baixar o aro. Fala aí pra galera. É, então. O ideal é baixar o aro, já pra na hora que a gente fazer a parte de pintura, não ter nenhuma diferença de pegar o pneu, alguma coisa nesse aspecto. Então é mais ou menos isso, galera. Vou ter que baixar o aro dele. Não tem muita, muita... Olha lá, ó. Na realidade, eu já vou lá ver agora isso aí. Já tô na correria, né? Já vou dar uma olhadinha nisso aí. Acho que essa semana ou amanhã eu tô aí. Mas é rápido. Porque aí eu consigo corrigir o paralama aqui, ó. Deixar ele zero. Eu consigo colocar o paralama o mais dentro possível, entendeu? Por isso que eu preciso dessa correção dele lá. Então é isso aí, galera. Trouxemos aqui na racone. Esse que tá com o carro batido, quebrado, todo fodido, ou só detalhes, polimento, traz aí, né? Aqui, que rua que é essa? Marechal Barbacena. Tatuapé, perto do... Na área franco. Só brota, vou deixar o WhatsApp e o endereço deles aqui, galera. Tamo junto. Então, galera. Segunda-feira, 29 de abril, 10 horas da noite, olha quem nós tá aí, ó. Caicão, Mafia Bodybuild, das antigas, treino com a mais. Tá vivo, parceiro? Lembrou dos pobres? Lembrou dos 100 viros do... Agora só cola com a Drago, agora, né? Virou... Pode falar? Lógico. Virou... Dono da Drago, né, pai? É, tem uma porcentagem agora de 92%. Já pensou, né? Mentira, mentira. Mas o Gui agora é... Cara que manda na Drago. Se quiser contratação, manda direct pro Gui. Mas é isso aí, rapaziada. Treina com nóis aí, ó. É nóis, bora. Lembra quando a primeira gravação? Você não sabia nem falar. Sabia nem falar, mano. E tamo aí, tamo gravando, tamo produzindo. É nóis, logo mesmo no canal da Drago. O que vocês tão fazendo? Mexendo. Beto, a galera não cansa de se perguntar, velho. Por quê? Por que que você é feio? Olha tudo! Por que que Beto é feio, pô? Sei lá. Por que sim? Por que que ele é feio, eu, tô? Porque é feio. Por que que ele é feio? Por que que você é feio, eu, tô? Não sei. Por que que você é feio? Eu não sou, não. Não, quem não é? Eu? Beto, ele é feio ou bonito? Fui pra caralho. Onde tem que ser feio que eu? Não é feio, pô. A briga começa pra ver quem é mais feio. É, idiota. Idiota. Por que que fala idiota? Não tem um meme que fala idiota. Não. Uma música de funk? Não. Não tem que ter. Não tem que ter. Não tem que ter. O Play tá quase morrendo aqui, hein. Tá. Isso não é hoje. Você vai ligar pra ele. O que vai ser meu adesivo? Tem lá. E aí, Angel? Curtiu a cor, pai? Não é pra falar não, mas os caras é monstro o envelopamento, hein. Não, aqui em vídeo não dá pra pegar a cor dela, velho. É uma cor... Você viu ela em vídeo? Nem viu, né? Não vi ainda. Em foto também nada. Não vi. Galera, é um... Sei lá, não dá pra explicar, velho. Em vídeo não sei se pega a cor dela real, mano. Mas aí, levamos em quadro hoje, hein, pai. É, eu vi lá, mano. Você acredita que o cara embaçou na... Vamos ter que prender mais isso aqui, velho. Ele... Ah, mas ele queria embaçar de qualquer jeito também, mano. Os caras de bonezinho branco... Ah, não tem boi com esses caras aí. Sem ideia. Ele olhou o escapamento e falou, barulhenta, né. Falei, pô, é original, pai. É, é original, né. Mas só foi de boa. Só foi a multa do... Prendeu o documento, mas nós já tá... Menos mal daqui a pouco. Trouxe outras peças aí pra nós mexer, acredita, pai? Pegou? Peguei. Tá aqui pra você não quer dar olhada? Demorou, vamos ver. Vamos ver o que tem de bom, hein. Cara, eu andei aqui, mano. E aí, vou deixar o Instagram dele. Se você quiser transformar a sua Hornet... Ó, tem outra Hornet... A moto aqui também não para, hein, pai. Ah, aqui tá... Hornet aqui, ó. Que ano que é essa aqui? A galera... Essa é de 2008. Eu sou fã dela também, mano. Ela tem a rebetinha ali, né. A galera curte. É de 2008, pessoal. Tem a doandinha, tem a minha aqui montando também. Tem uma... Sred, é isso mesmo? Sred 1000. Sred 1000. Tem outra Sred 1000 ali, é isso mesmo? 750. Azulzona, pá. S1000 vai estar guardado ali. E aí, galera, a dúvida... Roda... Verde-limão ou preto-fosco? O que vocês acham? Na Hornet? Preto-fosco, né, pai? Tem tinta aí? Preto-fosco? Então você já vai deixar ela aí já. Amanhã. Preto-fosco. Olha isso aí, os caras trabalhando aí. Preto-fosco, né? E aí, menino? O que é isso aí que você tá andando, vendo? Tá. Hã? Cadê? Dá pra dar um estralo nela aí, pai? Dá. Caraca, aí sim, moleque. Queria aí o quãozinha você tem? 14. Queria aí o 14 ano ter uma mobilete, pai? Mobilete não. Isso aqui, que moto é essa aí? Xinerai. Queria aí eu ter uma Xinerai, mas não precisa de carta não, velho? Certeza? Isso é absoluto. Pô, vou comprar a Xinerai dessa pra dar um rolê, pai. Não precisa de carta não? Não. E dá quanto por hora essa moto aí? Ah, 80. Caralho, Xinerai não precisa de carta, certeza? Não. Porra, vou comprar dessa aqui, velho. Dá lá, mãe. Caralho, velho. Olha isso. Se não nós ligar aí, menino, dá pra dar um jetz nela? Ah, tá sem o estribo, vou pôr agora o estribo. Tá zoada? O que que foi? Não, só o estribo, menino, tá vendo? Porra, como é que foi a banda? Porra. Existe um moto dessa zero? Quanto custa? Ah, dessa daqui eu acho que não existe mais não. É que é de 2008. Se você dá um rolê, vai nos fluxos quando? De vez em quando. De vez em quando, né? E mais precisa de capacete ou não? Preciso. Capacete precisa. Caralho, é isso aí, velho. Cara, os caras querem que eu ando nisso aqui, velho. Olha o palmo só, mano. Você tá louco? Olha a chance, velho. Tem coragem, pai? Eu tenho, mas senta aí. Tá louco. Acelera. Isso aí é novo, pai. R1, Stead, 750, S1000, tá? E a nobilete aí, né, pai? A Shinerai aí, pai. Mano, como é que alguém consegue andar aqui, velho? Não dá, mano. Olha isso aqui. Vai ficar na esquerda. Vai ficar na linha, velho, velho. Bota, mano. Na esquerda. Olha, galera. Essa aqui é a lâmpada original do Celtinha, né? Comprei no Mercado Livre. Eu sou fã do Mercado Livre. Chega mil encomendas por dia. Pega essa... Pega a visão dessa... Dessa... Dessa seta, né? Do seta. Vamos ver se tem diferença na cor do seta, né? Tá bom. Pelo, olha isso. Pesado, não é? Vou colocar outro. Certo, pai. Tá direito. Ó. Fortão, não, mano. Liga de cá. Ó. Fortão, velho. Colamos aí, Nandinho. Instalou de boa, pai. Só trago o trabalho pra você, né? Tô, dor de cabeça. Tô, uma inatividade. Gostou do da super branca? Segura aí pra ligar pra galera ver. Eu não mexi, não. Não mexi, não. Super branca. Chamou no grau também, pai. Chamou. Olha lá, galera. Instalamos a super branca. Comprei no Mercado Livre. Essa setinha aqui, ó. É tipo um ledzinho, ó. Dá pra ver aí? De 29, de 29. Instalou lá também o slider... Como é que chama aquela coisa? Slider de balança. É. Como assim de balança? Ele não protege nada aí? Ele é uma proteção e serve pra você pôr ela no cavalete também, né? Pra esticar a corrente. E protege isso aí? Protege. A gente tá protegendo também. E a placa, né? Que agora tá durinha, né? Agora não dá pra nós levar multa. Que também eu tirei a seta daqui, fãs. Agora a seta daqui, ó. É aqui, ó. Galera, deixei uns... Deixei uns adesivos aí também, ó. Se você quer dar quebrada, quiser colar no andinho. Você não deixa o endereço no Instagram, não, pai? Deixa, fica o endereço lá também. Dá pra deixar pra galera vir buscar aí, pra conhecer sua oficina aí? Galera, vem sem compromisso mesmo, ó. Vem conhecer a oficina do cara. Se tem a motoca, o CG. Desde o CG, a mobilete. Encontre isso aí, mano. Ganhou o nosso respeito aí, virou personagem do canal. Virou... Já já vira touretto aqui, né, pai? Vira, vai virar. Já virou, mano. Sete horas, seis e meia da madruga, da tarde. Os caras tudo aí mexendo nas motocas ainda. Então só brota aí, mano. Tem adesivo pra caralho pra vocês. Só brota. Você que tem CG. Motorboa. Encontre aí, cola na sua motoca. Você que pretende sonhar em ter uma motoca, só brota. Né não, pai? É isso aí. Dá uma cor aí, galera. Vem com a gente. Você é louco, mano. E os vizinhos, não pira, não? Pira, gente. Pira, né? Sai até morto, sai não? Ó. Mano, seis e meia da madruga, da tarde. Os caras fazendo barulho na porta. Olha a motoca, filha. Só o barulho. Cornete, mano. Agora vamos deixar a polícia. Acho que... Nossa, super branca também chamou no grau, hein? E aí, pai? Tô com um problema também pra funcionar o Celtinha, Felaz, ó. Toda vez que é pra ligar ele fica meia hora assim, ó. Não sei se é a partida fria dele, né? Tem essa parada aí. Mas ele funciona, mas demora. Teve um dia que eu fiquei uma hora assim. Funcionou, ó. Demora, mas... É a setinha que eu troquei, ó. Setinha mais forte, ó. Pai, você já tomou um pré-treino ouvindo de uma caixinha dessa? Essa não, véi. Que ideia que eles vêm? Que isso, véi? É a caixinha. Que marca é essa aí? Não, não tem marca. É, é o desculpa. Vou banhar agora, véi. Pega uma gelada aí, parça. Jorge, isso aqui nem é do pré-treino. Só que botou aqui dentro. Nada, véi. Dá pré-treino. Isso aqui não dá nada, véi. Não dá nada? Puta, uma vez você tomou quantas bagulho mesmo e não deu nada? Isso aqui é betalanina, né, né? Você só usa betalanina, véi. E esse que é o segredo de sua poção mágica? Já aconteceu aí, não? Você não aceitou, hein, cara? Tomou mesmo? Não tem nada de não, véi. Abre a bola aí. Agora avisa pra ele. O que vai acontecer com ele? Inocente, vai inocente. Virgem, calma. Virgem, é a mesma coisa que eu falo que todo mundo quer natural. Você toma essa aí, né? Por que você tem essa? É. Olha a verboa. Bora, parte o treino. Deixa, vai. Vai, calma. Dá cinco minutos aqui, você vai ficar branco. Deve ter cafeína também, ficar branco. Fica com a água. Eu fico chateado quando alguém fala que meu pré-treino tem cafeína. Pô, o pé do cafeína é nacional. Parceiro aqui, vem da China. Quero até ver isso aqui. Mas que você inventou isso. Não, que inventei, hein, porra? Viaja não, isso aqui não é bandido. Vim, mostra isso aqui, pai. E o pré-treino, bateu? Não, quero que você mostre isso aqui, ó. Então, pré-treino, tranquilão. Bateu o pré-treino? Bate. Bom ou não é? Bateu. Achei que nevado, mas tem cafeína pra caralho aqui, véi. Não tem cafeína de indígena, porra, véi. Tem sim, deve... Você vai ver a formulação. Véi, deve ter 420 miligramas. Porra, isso aí é... Acerteu, mano, certeza, véi. Certeza. Só cafeína, dá alegria? Dá. Pra mim dá, pra mim dá um grão. Mano, você tá fazendo o mesmo peso da Marcele no agachamento. Só que... Olha ele agachando. Vou filmar. Ela vai ter lá no meu Instagram, vou filmar, pô. Vamos começar a te agachar, filho. Não é parecendo deixar no marreio. Você pega aqui, ó, ó. Certinho, pai. Olha o movimento. Certinho. Mulher nossa é pra caralho achando, filho. Hã? Mulher nossa é agachando, pai. Fazer igual eu faço com os tcholas. Deixa eu ver a sua mão, filho. Hã? Deixa eu ver a sua mão. Pô, limpinho, mano. Os tcholas é preto, os dedos. Mano, que você porra é essa de dedo? Pra coçar a orelha, coçar... Mano, como você consegue pegar alguém, essa porra? Só não mostrar, filho. Só não mostrar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Marmão que é aqui, ó. Galera, finalizando o treinozinho de perna, último exercício. Fazendo cadeira extensora. 20 repetições unilateral. Tempo de aroalar, tch piaceù. das tch mismo tempo. N号ar Bora, finalizando o treinozinho de perna, Sket. Arrancha do meu topo na fo' e sam 7 litros, o propósito em colácieção. Exame hoje do meu topo pra um bom po начale, IRE najoycık, o qual que ele está MIRO, o qual que ele está aqui lhe aumentando, e car se dentro de pedaço? Pe Baltimore H van przycayus, reflod甲appos 58 musculpós. 10 óbitos da Hofner Distributeo de perna, 7 no 2ª квadr傾. Apertar a dieta que o shape vem, velho Olha isso Eita, mano Não tem segredo, velho Eu me policiei essa semana, hein Ó Eu sinto na... Preciso ver, galera Essas bolinhas aqui, mano O que tá acontecendo comigo, velho Pode ser algum problema hormonal Preciso ver essa semana aí, velho Só correndo atrás de produção, de vídeo, vídeo, vídeo Eu acabo esquecendo da minha saúde, velho Essa semana sem falta eu vou produzir Produzir não, vou no exame Eu tenho já as guias, né, velho Saúde, fel Pós-treino nosso tá como, galera? Poção mágica, finisher Tô abrindo outro sabor, citrus, né, mano Pós-treino, mano, recomendo, velho Finisher, A3S Nutrition, velho Eu tô empardado, mano, sério Quem disse que não ia, bateu Ele no carro assim, ó Mas não tinha batido nada, velho Aí eu cheguei no meio do treino e comecei, ó, porra, de porra é essa, né Eu tô inquieto e tal É cafeína, é isso? Fala, tem 420 miligramas, no mínimo No mínimo O resto eu não sei Quer perder essa barba? Hã? Quer perder essa barba? Tá doido Então, não é cafeína, quer perder a barba? Como assim? Se for cafeína, você fica com a barba Não, sem chance Não, não Não, mas tem, cafeína tem, com certeza Ah, bateu? Bateu, porra, você é louco Tá alegre, velho Tá alegre? Buscaria, velho, vem com nós Como é que você deixa os caras zoar seu gol assim, parceiro? Ah, porque... Não é turbinal, pai? É só barulho, é só barulho É só furar o escapamento, né? Tá furado, tá furado Caralho, brother, você furou o escapamento Ô, e aí, Toguro, mano? Abre aí pra nós ver o que tem Já é suado Não, não, abre aí Nós quer ver, nós quer ver, nós quer ver Você furou o escapamento? Só furou, só furou Caralho, é mancada pra caralho, velho Se alguém falasse isso do meu gol, ia tomar tarde Nós tá como, pai, aí, ó Parei de treinar, mas tá como, pai? Não, quero ver esse gol aí, parceiro Ah, ó, que turbina, Toguro Que nada é o quê? Não entendo É só o projeto Turbininha, Toguro Só o projeto 3Z 3Z Faz barulho, diga lá, por exemplo Faz um barulhinho legalzinho aí Aí, mas dá treta nessa Z4 na minha Jaguar, hein, mano Aí, parceiro, é o golzinho aí, mano Pai, se alguém chegar com 10 mil, você vende o gol? Nem fudendo 20? Não 21? Não, não 30? Nem fudendo 34, vai Não, aqui é meu Não vende por nada? Olha lá, pai Vai ser a Nutella, pai Tá com o escapamento? Ah, mas anda assim, né, mano No meio No meio do quadro, assim, entendeu? Fazer barulho O bagulho tá com Caralho, pô O golzinho aí, ó Tá nas orbitopas Tá descendo, hein, pai Tá descendo Calma, calme-se Calme-se Calma, mano Tô falando isso aí, ó Isso aí é louco Montei o motor O cara me vendeu o bagulho, você acredita? Como assim? Com três meses que eu montei o motor Meu brother chegou E aí, que cão? Quer ficar com a golzeira? Falei, me dê aí Me dê aí que eu vou maquiar ele É sério mesmo? Mas tem que documentar em dia, 2019? Tá em dia Só não dá pra deixar que nem os carros lá Tá velho, mas não é desenrola, assim, entendeu? É sério mesmo? Sempre Ah, parceiro Tá com nós, Jato Posso ter Z4, golzinho Não, golzinho não Porra Posso ter Z4, Hornet Mas, mano, meu golzinho Eu tô com saudade dele, hein, velho Você que não sabe Eu tenho um gol turbo Tá arrumando Tá quebrando Era pra eu ter pegado hoje Mas, mano Gol é isso, velho Só trabalho E vendo o golzinho do brother Que chegou na minha idade mecânica Aí, mano Me dá a maior saudade do meu gol, velho Logo menos Ela tá de volta Com o golzinho quadrado, mano E mesmo que a Ferrari entre pra nossa garagem Nunca vai esquecer do meu gol quadrado Toquezinho nosso de finisher aí, ó Pós-treino, mano Mano, eu uso o carro um por semana, mais ou menos Tô finalizando o vídeo Muita gente me pergunta Toguro Não tenho finisher na minha cidade E onde é que eu compro? Galera, tá no site Da 3VS Nutrition Tem o cupom do Toguro Que te dá 20% de desconto, mano 3VS Nutrition Te dá 20% de desconto Você comprando a camisa Você já ganha uma camisa Você comprando o produto Você já ganha uma camisa da 3VS De brinde, velho Parece que se você comprar no combo Pré-treino Comprou, ganhou um brinde, velho Ganhou camisa proibida 3VS Nutrition Comprou, ganhou Utiliza o cupom Toguro Te dá 20% de desconto Pagando a vista Te dá mais desconto, mano Utiliza o cupom Toguro Bora bugar A 3VS Nutrition Bora mostrar nossa força, mano Finisher Proibido pré-treino Bora bugar Finalizando O que você tá fazendo aí, Leris? Posso gravar o que você tá fazendo, Leris? O quê? Isso aí? O quê? Isso aí? Nem sei o que você tá falando Então tá bom Não vou gravar, não Leris tá aqui em casa Vamos dar um giro agora Tamo junto Fideliza Deixa pro próximo vídeo Deixa pro próximo vídeo É nóis